E aí, repreparada pra hoje? Você tá bem empático com esse cachorrinho no colo, hein? Paçoquinha? Você viu, Fá? Você viu onde a gente tá hoje? Novamente no velote? Acredita? O Paçoquinha veio junto com a gente hoje. Ele vai te ajudar na escolha de hoje? Vai. Bom, gente, no último vídeo a gente comentou... Minha barata falhou. No último vídeo a gente comentou que a Renata ia produzir a primeira pipa dela. Ela nunca fez uma pipa na vida. Nunca, 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 nunca fez uma pipa na vida. Vai dar muito bom, Rê. O Paçoquinha tá aqui pra te ajudar. Você vai escolher qual folha daquelas prateadas lá. Você que escolhe. Bom, gente, chegando aqui na loja do Velote, você já vê que tem de tudo, né? Olha a quantidade de carretilha. Olha isso aqui. Tem até manivela, mano. Esse cachorrinho tá as mania, Velote. E aí, Velote, eu vim comprar umas coisas... Será que Renata acerta a fazer uma pipa pela primeira vez na vida? Ganhou? Quer trocar pela folha? Quero. Ah, então fechou, Rê. Escolhe a folha que você quiser aí, Rê. Qual que você quer? Não. A gente vai trocar pelo Paçoca. Bom negócio. Pode escolher qual você quiser. Não, não sei. Você gostou da rosa? Você não falou que tinha gostado dessa? Não, mas entre essa e essa, eu prefiro essa. Ai, essa tá linda, hein? Essa tá linda. Só que também tem uma azul verde. Nossa, que linda, mano. Olha essa também. Olha aí, Rafa, deixa o cor, ó. Então pega. Eu não sei qual é a minha. É um real cada uma. Escolhe qual você acha. Escolhe duas, três. Você passou o cardimino e me cumprimentou. Oi, tudo bem? Como que você tá? Tá de boa? Melhor agora. Bom, eu tô escolhendo uma folha aqui. Você acha que a Renata consegue fazer uma pipa pela primeira vez na vida? Eu acho que não. Consegue. Consegue. Ah, hahaha. Tem uma boa estrutura do lado? Não, aí que tá o problema. Cadê a boa estrutura, né? Nossa, essa aqui é muito louca. Olha essa, gente. Essa que você escolheu aqui, mano. Olha o brilho dessa cor. Imagina no sol. Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer um pipa, um peixinho, uma raia? Ah, isso aí com você. Eu quero trocar essa raia do primeiro. Por quê? Qual que é a diferença? Essa parece que mexe. Ah, essa é a diferença. E tem que subir. Se não subir, ela vai me pagar 300 reais. A gente já postou. Não ganhei nem 300 reais. Tem que ser aquela outra cola. Tem que ser outra cola? Tem que ser outra cola? Não. Outra cola. Nossa. E agora? Será que... Tem igual da normal. Ali, tem igual da fluorescente ali, na caixinha. Então, a gente pode fazer da normal. É, nos dias dela não. Da normal? Poxa, mas essa folha tá tão bonita, Belote. Tá. Você acha que ela não acerta fazer com essa folha? Meio ruim de fazer. Nossa, ele nos animou agora. Ainda tava toda dedicada escolhendo as folhas. O que você acha? Quer tentar ou não? Começa não. A gente pode levar. Então, leva duas. Leva duas e a outra. Aí você escolhe qual que você quer fazer. Olha, eu tô passando os detalhes no meu peito. Nossa, você tá assim desse jeito? Caraca. Amanhã come. Onde que tá as folhas, Belote? Aqui. Aqui, ó, Rê. Qual que você vai escolher? Vamos entrar ali. Olha o tanto de folha que dá pra escolher. Qual que você vai querer? Rosinha. Tem essa aqui, várias cores. O que você acha? Eu faço um balãozinho depois. Tem mista aqui, Rê. A mista aqui, ó. Tem várias cores. Pode ser. Tem uma rosa aí que você quer? Quer maçã também? Vai. Não, não, gente. Armação pronta? Como assim? Armação pronta. Você vende, Belote, a armação pronta ou não? Não, mas eu vou comprar. Ah, mas aí, pô, qual que é o trabalho que a Rê vai ter? De colar a folha? Achei esse mais bonito. Tava pensando aqui, Rê. O Belote fez a proposta pra você fazer a armação na loja. Você prefere fazer o modo raiz, lá da laje, sozinho, ou prefere fazer na frente do pessoal? É porque, assim, o pessoal deve estar trabalhando, né? Vai estar lotado. A gente pode fazer lá, a gente pega um, fica arrasado. Não queria atrapalhar o pessoal, sabe? Sim, a gente pega um pincel arrasado. Pincel arrasado é o que mais tem lá na laje. Tá afim? Ô, Rê. Essas são nossas compras de hoje, então. Você gostou das minhas compras? Eu gostei. A folha rosa. E a de glitter. A prateada, com glitter. Parece glitter mesmo, né? E ainda tem as folhas de seda aqui. Alguma coisa você vai utilizar hoje, tá bom? Bora pra laje, então, antes que escureça? Vamos, então. Quem quiser brotar na loja do Belote, Rua Alves, Porto 386, Vila Medeiros, tá bom? Aqui você encontra tudo o que você precisa. Assim como eu e a Rê tá aqui todo dia encontrando o que a gente precisa. Acredita, paçoquinha. Vamos pra laje, paçoca? Preparada, Rê? Tamo aqui na laje já, gente. Com as folhinhas escolhidas. Bom, a gente não tem a cola de sapateiro pra usar esse plástico, né? Só se usar um durequinho. Ou você pode escolher essas folhas aqui, ó. Você que sabe, par. Você pode tentar fazer com essas, mas você vai ter que usar durex. Preciso ver se tem alguma coisa que sirva aqui pra você produzir seu pipa, porque o Belote tava muito enrolado lá na loja, gente. Atendendo todo mundo, falando um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, ai, Rê, vamos lá na laje que a gente se resolve sozinha. Mas acabou que a gente chegou na laje e a gente não sabe se resolver sozinha. Bom, deixa eu ver o que temos aqui, ó. Peixinho, pipa. Nossa, esses são os pipas da Xepa, né? Lá do paraíso da Xepa de casa. Aqui, ó, tem um rasgado aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais. Tem uma raia. Ele era um pipa, né? Que já tem armação. Tem ainda. Melhor um pipa do que uma raia pra você. Eu acho que é esse aqui, ó. Ó. O que você vai precisar fazer com isso? Tirar todo o papel. Tirar todo o papel, mas sem tirar essa linha, que essa linha vai te ajudar, tá bom? E aí você escolhe a folha que você quer usar. O Array vai virar uma pipeira raiz agora. Ah, escolhi uma rosinha. Pô, essa pipa ia ficar bonita no rosa, hein? Ó. O que você acha? É, tem que tirar toda a folha. Tipo, tudo. Nossa, que vareta mole. Que modelo de pipa que é esse será, gente? Estranho. Olha o tamanho da fibrinha. Exato. Né? É bom, será? Deve ser. Sei lá. Vai ficar bom agora. Você que vai produzir? É lógico. Bom, a Array vai terminar de tirar os papéis aí, gente. E a gente já volta, certo? Acredita. Tô na dúvida se o rosa é mais bonito ou o lado de trás. Caraca. Ou, acho que dá pra nós fazer com o durequinho, hein? Vamos improvisar com o durex e fazer com uma folha dessa? Pode ser. Tá muito linda essas folhas, Array. O osso aqui só não tem a cola. Armaçãozinha limpa. E tu vai mandar a brasa em qual? Qual dessas folhas? Tu escolheu. Você acha que vai dar certo com uma dessas? Parça, você vai ter que usar um durex? Vai dar certo? Ou então você pode usar essa com a cola de escola mesmo? Calma, você quer essa? Você que manda. Tipo, eu não sei se a procura mais fácil ou menos por muito. O pessoal vai comentar o que escolheria. Você escolheria a de plástico ou a de seda mesmo? Vai em qual? Tipo, eu queria essa. Qual? Essa? Mais. Então faz com essa, não é? Mais como que vai colar? Durex. Você vai ter que cortar, você vai ter que pegar uma tesoura. Aí tu vai ver. Ou um estilete. Vai deixar o pipa aqui. Corta aqui em volta. E aí você vai colando as laterais. E tá pronto o seu pipa, mano. Simples e fácil. Super fácil. Sim. Será que tem lado? Eu acho que é tudo igual, hein? Pipinha aqui. Gente, é super simples. Confia. O certo seria desenvergar, né? Pra fazer. O que eu quero? Boa pergunta, porque não dá pra desenvergar. Ele já veio assim. Segura aqui. Você consegue, Fá? Dá não. Já vem assim mesmo. E agora? Se eu desenvergar, eu vou desfazer a armação. Parça, você vai calcular mais ou menos. Aqui? Isso. Devagar. Tá cortando tudo torto. Meu Deus. Vai pra lá? Meu Deus. Tá, gente. Vai ser mais complicado do que eu imaginava. Nossa, Renata. Consegui achar alguém pior que eu fazendo pipa. Será que sobe isso, gente? Vai acompanhando aí. Vamos ver. Vai que a Renata surpreende, né? Depois eu vou arrumar, gente, em volta, tá? Eu tô cortando meio, né? Aí você corta aqui, ó. Só pra não saber o tamanho do pipa, né? Reto. Aí depois a gente corta bonitinho, ó. Joga mais pra cima. Dá mais um tique. Aí esse tique você estica pra cá, ó. Confia no seu potencial, Rede. Estica pra cá, Rede. Nossa Senhora. Gente, quem que faz pipa assim? Só a gente mesmo. Como que as pessoas fazem esses pipa aí? Com estilete, numa mesa. Com régua. Eu falei pra pegar uma mesa. Mas você não tem nem régua. Eu tenho uma régua lá embaixo. Então por que você não pegou a régua e passou o estilete? Por que você não falou pra mim que precisava de régua? Ah, eu falei do estilete. Você não pensou? Você não sabe fazer pipa? Tá, vai. A Rafa, acho que eu sei fazer pipa, gente. Qualquer um sabe fazer pipa, mano. Não, não é qualquer um. Porque eu não sei fazer pipa. Aí começou a discussão já. Então faz o pipa aqui. Começou a discussão. Quer que eu faça? Quero. Quer ver quem faz melhor? Não, eu quero que você faça pra mim. Ah, tá. O que que você achou? Ficou bom? Ficou top. Top? Tá parecendo um top mesmo. Você colocou ali na parte da roupa? Olha o top. Fica legal um top assim, ó. Nossa, é verdade. Ano novo. Já temos a roupa. Ano novo, vida nova. Acredita. Ficou novo. Tá, então vamos colar aqui. Vai. Vai colar assim? Você vai cortar? Você quer cortar? Então corta. Quero ver se cortar e faltar. Vamos assim. Vamos assim? Mudou de ideia? Pode. Tá meio torto, né? Uma ponta pra lá. Meio? Mano, não é emperrando que essa roupa vai subir, gente. Não é possível. Vai. A rapa até agora achando que não vai dar. É tipo o Pelot, na gravação fala que vai. Fala mais pra extremidade, mano. Vai. Mano, a gente tá inventando moda com o Dlex. Não sei se funcionar. Vai ser mentira. Tira o dedinho. Calma aí. Vou tirar o dedinho pra esse colar. Boa! A gente tá tomando forma. Ela tá tomando forma, olha já. Tipo, é só no olhar de trás, sabe? Cagada. Boa! Agora sim. Agora a gente tá pegando a manha da colagem. Ela sabe colar pipa agora. Gente, tá tão calor hoje que meu celular super aqueceu. Acabei de ver que super aqueceu. A gente perdeu uma partezinha do vídeo. Mas vai dar certo, né, Rete? Aqui pra mim? É mais fácil você segurar pra mim? Não. Não, o mais fácil é você pegar. Groda. Groda. Metade. Gruda metadinha. Isso. Agora você vira o pipa. Licença, senhora. E estica. Vai. Acredita, Ed! Deixa eu ver mais ou menos. Tem mais uns durequinhos aí pra me colar aqui? Tem um monte aqui na minha perna, ó. Dá um pequeno. Tá. Vem com um pouco de suor no combo. Vai. Exato. Boa! Segura o pipa pra ver como que tá. Tá um pipa. Você tá feliz com o seu pipa? Filma de longe! Filma de longe! Será que sobe, mano? Sai, filma de longe, por favor. Tem um defeitinho aí ainda. Tipo... Filma de longe, por favor. Me ajuda pelo menos, Ed! Tá bom, eu te ajudo. Calma. Qual que é a água? Eu acho que a Ria, ela tá meio constrangida com a pipa dela. Mas eu acho que ela fez um bom trabalho pra primeira pipa. E a primeira pipa dela foi feita já com plástico, tá ligado? Pô, Ria, não foi mal não, mano. Você curtiu? Curti, mas faltou colar aqui, ó. Verdade. Posso colar pra você? Lógico! Tão vendo, galerinha? Ó. Esse papel é muito lindo, né? Sempre esticar bem a folha. O certo, na verdade, não é nem fazer com o durex, né? Mas, ó. Ó a colagem com o durex. Nem percebe, tá vendo? Olha essa colagem. Percebeu? Vai tá ótimo, Ria, se subir. Vai subir, lógico. Agora, pra furar ela, a gente precisa de um fósforo, tá? Tá. Porque se a gente furar normalzinha, ela pode rasgar tudo. Ela pode rasgar, né? Uhum. Gente, vocês gostaram do meu pipa? Meu pipa. Por favor. Gostem dele, eu dei minha vida. Eu fiquei nesse sol, ó. Super aqueceu o celular, pra vocês verem como tá sol. Gente, super aqueceu o celular, Júlio. Eu tô de blusa. Preta. Eu tô tomando água. Olha minha perna, como tá suada. Minha testa tá suada, minha maquiagem já foi embora. Olha o pipoquinha, gente. Como que ele tá bem. Ele fez a cirurgia, ficou bem. Inclusive, gente. Muita gente fala assim, ai, a Rafa tá sumida do canal. Gente, eu tenho que dar conta do pipoca, eu moro sozinha, tá ligado? Porque eu tava tomando medicamento, terminou de tomar medicamento ontem. Ele tá com uns pontinhos na bunda aqui, ó, da cirurgia. Ele fez uma cirurgia de grande risco por ter 13 anos, tá ligado? Então eu tava meio sem cabeça pra produzir vídeo. E além disso, voltou minhas aulas da faculdade, eu faço academia. Então, tipo, é muita coisa pra uma pessoa só. E não, eu não tô namorando. Eu só tava comentando que eu tava namorando, acredita? Acredito. É só falta de tempo mesmo, gente. Mas eu prometo dedicação total ao canal agora, acredita. Né, que coquinha? Você não tá bem? Dá um sorrisinho aqui pra câmera. Se o pipoquinha também, o resto não importa. Nossa, derrubou água. Deixa eu pegar um poço. Ah, eu gostei do meu pipinha, Fá. Fala mesmo. Não sei, mas ele vai ficar bonito. Você vai ver. Tem uma rabiola bonita pra mim? Só preta. Tudo bem. Pelo menos tem, né? É. Fazer o cheiro em cima, varrer. E ver se o pipa dela sobe. Será? Vocês acreditam, gente? Posso tentar subir ele? Pode. Eu queria tentar. Eu quero testar a primeira pipa da Rê, gente. Tô sentindo orgulhosa. Porque não tá passando pipa? Como que eu imaginei na vida? Na vida. Acredita. A Rafa falou que se subisse eu ganhava 300 reais. Não foi? Você falou que não ia custar mais. Eu não falei. Você gravou? Será que o fura eu faço aqui mesmo ou eu faço aqui embaixo? Ela não entende pipa. Tenta furar menos o pipa. Se já furou aí, já vai aí mesmo. Porque se furar muito é capaz dele rasgar tudo. Porque essa folha é muito fácil rasgar, né? Muito. Mas isso é uma missão boa pra nós. Você é louco? Meu pipa tá como? Se você não fizer o estirante ruim, ele vai dar... Ah, tá. A culpa é do meu estirante. Lógico. Olha que lindo. Será que o sol viveu? Ah, para. Tá bonito. Você não tá muito esticado. Vai, Fá. Vou segurar pra você a minha nave. Acredita? Acredita. De outro mundo. Ó. Belote, me contrata, Belote. Vai me fazer uns pipa. Vai lá, segura pra mim. Tá perdendo, mano. Tá pra cá o vento? Yes. Comem aí, comem aí. Tem muita raviola. Vai. Pode ir. Nossa. Fica quieta. Oh. Grave-me que viva pro pessoal. Pira ele pra câmera. Não, é o contrário. Assim? Ah, assim tá mais bonito do que... Tá? Que menina chata. Ela tá com inveja do meu pipa. Que que é aquilo ali, ó? É o avião. Você quer que ele tá? Mergulhando. Você ia falar que ele tava rápido. Precisa esperar secar um pouquinho, né? A primeira pipa da Renata, olha o que eu fiz. Calma aí, ele vai secar. Ele vai secar. Tá bom, Rafa. Eu nem perdi 22 horas fazendo esse pipa, não. Tá tudo bem, Rafa? Você viu que ele tava rodando? Tá bom, Rafa. Pelo menos a gente não fez com a folha rosa. Se fosse com a folha rosa, ele ia cair e ia acabar com a graça de tudo. Mas é essa. Mas eu acho que ele vai subir. Você acha? Claro, é uma nave. A mãe manda muito no pipa, mano. Fala aí, gente. Só não sei se eu fiz o tirante certo. Talvez eu tivesse que ter porado aqui, ó. Viu? Eu falei que ia com o pera do tirante. Ela não desiste. Ela tá muito pesada, a folha tá molhada. Tira um pouco de abelha. Não, a folha tá molhada. Tá. Vai subir, rede. Eita. Mas tá rápido, né? Vai subir, parça. Manda a busca. Olha isso, mentira. Subiu. Vou tentar dar linha pra cima. Só tá meio sem vento, né? É. O vento parou bem agora. Tipo, eu tô sofrendo pra botar aqui. Se tivesse que o vento era vácuo. Ó. Ó. Ah, e agora embaracei. Agora arravelei. Vamos esperar o vento chegar daquela firmadinha que nós botamos no alto? Pode ser? Uhum. Você mandou bem. Só pelo teste de tentar botar no alto sem o vento e já vi que mandou bem, mano. Por incrível que pareça, esse equipa tá muito rápido. Ó o vento chegando. Deixa eu desembaraçar aqui agora que eu fiz cagada. Ó o vento agora. Ah, não acredito. Vai logo, fã. Calma, 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 calma. Oi? Oi. Oi. Segura lá, segura lá rápido, rápido. Eu acho que falo de novo. É. Agora chegou, 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 chegou. Nossa, chega primeiro nela mesmo. Depois, tipo... Tá pesado, muita raviola. Vamos lá subir. Tão vendo, né, gente? Tudo é culpa sem ser do meu Pipa. Ah, é? Com certeza. É tudo culpa da Rafa Pimpeira. Ó, meu irmão, Torre. Olha como que ele tá rápido, mano. Não acredito que você fez um Pipinha de combate. Sua primeira equipa foi um Pipinha de combate. Olha isso. Olha isso. Tá maluco? O arco ele tá bom, viada. Eu não tô acreditando. Confia. Confia que a mãe dá aula. Eu vou dar a linha aqui, por exemplo, né? Peraí. Dá a linha aqui, ó. Subiu! Tá chocada? Mentira, mano. Eu tô soltando a primeira pipa da rede, gente. Olha ele dilicando, mano. Olha isso. E dá pra cortar os moleques da rua com essa pipa. Olha isso. Ó. Olha. Toma, todo seu. Cuidado que ele tá rodando um pouquinho, tá bom? Ah, eu vou perder meu Pipa. Tá normal. As Pipinhas de combate. Toda Pipinha de combate, ele... Ele fica meio desgovernado mesmo. Mas é pra ter mais agilidade no cruz. Eu sei que foi tudo premeditado por você, Rê. Eu sei que você queria um Pipa de combate assim. Não, Puxão? Acredita. Acredita, Rede. Mano, parece que não tá focando muito bem o celular, né? Ih. Ih. Ih, a Renata perdeu o Pipinha de combate. Tá bem? Ah! Ela voltou com o Pipinha de combate! O que tá acontecendo? Ai, a revirou a pipeira, mano. Produziu, o próprio Pip tá soltando agora. Puxa, ela embaraçou a raviola. Puxa, repuxa, repuxa, puxa! Meu Deus, ela conseguiu embaraçar a raviola. Você consegue trazer na mão, Rê. Eu confio no seu potencial, vai. Continua puxando. Vaiê! Tá vindo, Pá. Tá vindo. Vem que vem. Então vem. Ah! Acredita, pô! Gostou, Pá? Eu gostei da repipeira. Mandou demais, mano. Eu vou botar mais uma vez, só porque eu gostei de soltar ele. E aí a gente finaliza o vídeo, fechou? Ó. Caraca, Rê, você mandou muito, mano. A mãe mandou muito, filha. Mandou muito! Mandou muito! E não tá nem sorrindo, feliz, com esse Pipa? É que eu escondo, né? Pra não deixar com inveja que a mãe sabe fazer um Pipa. Já subiu pra cabeça dela, já. Agora ela vai querer trabalhar no Velote. Vai me largar. Tchau. Daqui a pouco ela pede demissão. Tchau, Velote! Eu não tô acreditando que o Pipa subiu e ficou bom, mano. Gente, isso subiu. Sabe o que a gente podia fazer? Eu. Eu zoando assim. E se nós botar no alto? Tá bom, né? Tá bom? Vai, gente, fala aí. Ficou bom, mano. Ele tá feinho, tá capenga, tá todo colado, mal feito, cortado. Mas ficou bom, mano. Nossa, acabou com a vida do Pipa agora. Tava tudo normal. Você que piorou a imagem dele. Sério? Sério. Rafa tá colocando de novo. Pipinha. Quer que eu segure? Daí. Tá sem vento agora. Ela não quer, porque se ela quisesse, ela parava o Pipa, né? Aí, ó. A mãe aprendeu já a lidar com o seu Pipa aqui, ó. Medita. Aí, ó. Eita, agora tem um vaco da onde agora? A mãe aprendeu a lidar com o seu Pipa aqui, ó. Agora você tem que produzir Pipa pra mim. Eu gostei deles, juro. Ó. Ó. É louco, o rio. O bagulho tá... Oi, tudo bem? Olha aí, seu Pipa. Caraca, mano. Você ouviu botar um colhão, né? Eu tô sem acreditar, menina. Tô mal doido demais. E aí, tu abre? E aí, eu vou nozinho lançando depois da rua. Aham. Rê! Tu é brava. Eu assumo. Pode soltar sua Pipinha aí que eu já volto rapidão que eu vou no banheiro. Pô, traz uma aguinha pra mim. Quê? Traz uma aguinha pra mim. Aguinha? Ok. Gente. A Rê, ela sempre me sacaneia, né? De pegar o Pipa e cortar a linha e tudo mais. Passa a tesoura na linha nela, eu não tô nem aí. É o primeiro Pipinha nela, mas ela vai produzir outros melhores, eu tenho certeza. Se o primeiro foi assim, imagina o outro. Ó. Opa! Eita! Foi embora, Rê. Acredita? Sabe o que eu acredito pra vocês? Olha a gente indo embora, olha lá. Foi embora bonito. Pior que quem que pegar esse Pipa não vai confiar que ele tá bom. Mano, e pior que ele caiu lá embaixo, na rua de baixo. Gostou, Rê? Eu me vinguei de todos esses anos aí que você fica cortando a minha linha com faca, com tesoura, quer me empurrar na piscina. Por de três horas você vai fazer esse Pipa. Você viu como é bom? Sentiu na pele agora? Sentiu na pele agora? Eu nunca fiz isso com você. Ai, eu me mato produzindo conteúdo pra chegar você com a tesoura e fazer assim, ó. Gostou? É triste, não é? Dói na alma, não dói? É, o mundo dá voltas. Tá achando que a vida é um morango? É, gente, acho que ela não gostou muito não. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Mano, eu vou ser hateada por sua culpa, certeza. O pessoal vai querer me matar. Tadinha, você esforçou tanto. Ó, meu amor. Dá um beijo pro pessoal. Fala quem a gente faz o Tupi e Paparrei. A gente faz o Tupi e Paparrei, não tem problema. Ou a gente pode ir atrás do céu, ninguém vai querer pegar. E tupi e Paparrei. A gente faz o Tupi e Paparrei. Tupi e Paparrei. Tupi e Paparrei. Obrigado.